E eu coordenava as vendas, um pouco coordenava suporte, um pouco me metia lá no financeiro, porque lá tinha uma pessoa. O que acontecia nas vendas? A minha equipe ia para um lado, o vendedor ia para um outro lado, e eu ia para o outro lado. Então nós éramos ali colegas. Então o que acontecia? Exatamente. Eu não tinha tempo de parar treinar eles, eu não tinha tempo de ir com eles para campo para ver como eles estavam fazendo, aperfeiçoar o método. Aí eles me ligavam, o cliente quer fazer assim, era mais fácil para mim. E eu dizer, tá, faz, não faz, do que eu parar. Não, para, vamos sentar, vamos escrever um critério, vamos preparar melhor, que discurso você vai dar. Então surgiu uma dificuldade. Campa, preciso que você vá comigo lá no cliente. Era assim que funcionava as coisas, era assim que a gente tinha que fazer. Eu tinha que vender também, eu tinha minhas vendas. E isso é péssimo, né, Cris? Isso é péssimo para o negócio. Tá, mas então tu não podia fazer, Campa? Isso era errado estar fazendo? Era errado tu vender? Era errado eu programar? Não, não é que é errado. Até porque é o seguinte, eu lá no começo da empresa eu apanhei para vender, mas depois eu passei a amar vender. Então não é errado. Ah, mas eu gosto de vender, a Cris gostava de programar. Legal? Tira um tempinho lá no teu dia, agora eu vou me fechar aqui e eu vou programar. Tá bom, eu gosto de fazer, beleza? Ah, eu tenho um restaurante, eu gosto de cozinhar, adoro cozinhar. Legal? Tira um dia da semana lá, hoje é eu aqui na cozinha comigo. Tá? Tudo bem? Não tem nada errado. O que eu acho errado, tá? Errado é você priorizar isso o tempo todo. Sabe por quê? Porque enquanto você está fazendo, você não está preparando. Enquanto você está fazendo as coisas, você está fazendo uma coisa só. Mantendo a empresa aberta. Tira um dia, você está fazendo as coisas, 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 você está fazendo as coisas,